Saudações Zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E você já ouviu falar no Kraken? Hum, que tipo de animal ele se parece? E será que ele foi inspirado em algum animal que existe hoje no nosso planeta? Tudo isso é muito mais agora mesmo. E o vídeo de hoje foi uma sugestão do nosso inscrito D-Tiger. E o Kraken, ele é um animal lendário, mitológico, presente no folclore escandinavo, que é o folclore daqueles povos do norte da Europa. Nesse folclore, ele é retratado como um animal monstruoso, gigantesco, com aspecto de um cefalópode, que é um animal do grupo dos moluscos, parente lá dos polvos e das lulas. E ele era um monstro terrível, que atacava os navios e aterrorizava os marinheiros do mar do norte. Essa lenda se popularizou aí a partir do século XIII. E durante o século XVIII, lá na Europa, a lenda já era tão popular que até o naturalista Carly Neus, que é considerado aí o pai da taxonomia, que é a ciência, né, de classificar os organismos, ele incluiu o Kraken no livro dele, o Sistema Nature. Ele deu ao Kraken o nome científico de microcosmos, mas em edições futuras do livro, ele acabou retirando esse animal do seu sistema de classificação, justamente pela falta de evidências de que ele realmente existia. E como todo animal lendário, mitológico, folclórico, a lenda do Kraken teve inspiração em um animal real, a lula gigante. A lula gigante, como o próprio nome já diz, é um animal gigantesco, podendo atingir até 13 metros de comprimento. Ela é um dos maiores invertebrados que existe no planeta. Aliás, gente, na natureza existem vários invertebrados gigantescos. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre esses invertebrados gigantes. Pois é. E a lula gigante, ela também vive em regiões muito profundas no oceano, ali naquela faixa entre 300 e 1.000 metros de profundidade. E nessas regiões aí de mar profundo, ela costuma se alimentar de peixes e até de outras lulas menores. Mas, por outro lado, ela é o alimento principal dos cachalotes. Aliás, mar profundo e cachalote são assuntos que a gente já falou aqui no canal. Embora não seja avistada com frequência, justamente porque ela habita regiões muito profundas no oceano, é bastante provável que a lenda do craque tenha tido como base avistamentos de parte das lulas gigantes, como, por exemplo, seus tentáculos boiando na superfície do mar. Isso, porque só os tentáculos podem medir cerca de 8 metros de comprimento. Muito grande. Então, imagina só, né, os navegantes, os marinheiros, há séculos atrás, avistando ali um tentáculo, né, imenso. Então, dá pra imaginar o porquê que eles achavam que se tratava de um monstro marinho. Mas é importante deixar claro aqui que as lulas gigantes não atacam navios, tá? Só pra deixar bem claro. E a gente também não pode descartar a possibilidade de que os navegantes também enxergavam esses animais inteiros. Mas a gente já alerta aqui que isso é uma coisa muito, muito rara de acontecer. Só pra vocês terem uma ideia, somente em 2004 é que uma lula gigante foi fotografada pela primeira vez na história lá no Japão. E somente em 2012 é que uma lula gigante foi filmada pela primeira vez em seu habitat natural, a 630 metros de profundidade, também no mar lá do Japão. Além da lula gigante, nós temos ainda a lula colossal, que é considerada ainda maior que a própria lula gigante, principalmente em termos de peso, já que ela pode chegar aí a 500 quilos, meia tonelada. E uma outra diferença entre as duas é que a lula colossal, ela possui ganchos nos seus tentáculos, ao invés das tradicionais ventosas. Mas o habitat e o modo de vida das duas espécies é muito semelhante. Um outro ponto curioso é que, assim como acontece com outros animais mitológicos, a lenda do Kraken também sofreu variações ao longo do tempo e de acordo com a região de onde ela passava. Por exemplo, em algumas representações, o Kraken é visto mais como um polvo do que como uma lula. Mas até aí até que faz sentido, porque tanto polvo como lula são moluscos cefalópodes. Mas em outras representações, ele é retratado, inclusive, como um caranguejo gigante ou como um mamífero gigante, uma baleia. Reparem que todos esses animais aí que a gente citou, lula gigante, caranguejo gigante, polvo gigante, mamíferos gigantes como baleias, são todos animais que existem de verdade e são animais muito fascinantes. Então dá para entender que esses animais causavam fascínio, mas também medo, nos marinheiros e navegantes daquela época. E que muitas lendas e mitos foram baseadas nesses animais. Pois é, para vocês terem uma ideia, a própria lenda da sereia foi baseada em um animal marinho. Mas esse também é um assunto que a gente pode retratar em um próximo vídeo. E apesar do Kraken ainda ser uma figura bastante comum, né, aqui para a gente, essa fama dele mais recente se dá principalmente por conta das aparições frequentes na cultura pop. Seja através de livros, quadrinhos, filmes e até games. Seja retratando ele ou como Kraken mesmo, com o próprio nome, ou ainda como algum tipo de lula monstruosa. Por exemplo, na literatura, uma criatura inspirada no Kraken aparece no famoso livro do Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. E essa criatura ainda ataca o submarino Nautilus. Aparece também em quadrinhos da Marvel e da DC, mas como múltiplas criaturas que aparecem em diferentes momentos e não como um personagem único em si. Nos filmes, ele é mais lembrado por suas aparições no filme Fúria de Titãs, de 1981, e em seu remake de 2010. Esse filme conta a saga de Perseu. No filme original, o Kraken é retratado mais como uma figura humanoide, mas com escamas e cauda de peixe. Já no remake, mais recente, ele também tem um certo aspecto humanoide, mas ele tem tentáculos como os cefalópodes, e ainda, patas parecidas com a dos caranguijos. E é nesse filme que o ator Lion Nisson, que interpreta os Zeus, disse a frase que inclusive virou meme. Outro filme bem famoso que aparece o Kraken é Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Nesse filme, o Kraken é retratado como um cefalópode gigante que segue as ordens do personagem Dave Jones, perseguindo aqueles que ainda têm dívidas com o Dave. E ele também aparece em Piratas do Caribe, no fim do mundo, onde ele foi encalhado e morto. E na saga As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, que inspirou a série, que é a nossa queridinha Game of Thrones, o símbolo da casa Greyjoy é um Kraken dourado. E outra obra literária bem famosa que menciona aí essa figura de uma lula gigante, monstruosa, é a obra Moby Dick, do Herman Melville, que conta aí a história da caçada a um cachalote albino, o Moby Dick. A gente já falou um pouco sobre essa obra aqui no canal, no vídeo onde falamos sobre as cachalotes e o filme No Coração do Mar. Se você ainda não viu, clica aqui na tela para assistir. Aproveita também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. A gente lança vídeos novos toda quinta-feira. Nos vemos na próxima, então. Um abraço. Tchau! Tchau!